Vai devagar, vai devagar. Você não pode se recusar a me dar o divórcio, Simone. Claro que posso. Tanto é que tô recusando. Sempre assim, sempre assim. Deus não dá asa à cobra. Olha, Simone, você pode ser linda, mas me desculpe, você é uma chata. Foi por isso que a gente se separou. Eu não quero mais que você fale assim comigo, não quero. Assim você tá me magoando. E você quer saber? Eu não preciso ficar aqui ouvindo isso de você. É sempre assim. Que isso? O que tá acontecendo aqui? A Simone e eu tivemos uma pequena altercação verbal. Olha, Beatriz, eu não devia ter me casado com ela, não devia ter me casado. Mas aí eu fui me deixar levar por aquele belo par de olhos, aquele sorriso cativante. E aí me enrosquei pro resto da vida. Ô, Adriano, você pode me explicar sobre o que você está falando? Sobre a Simone, Beatriz. A Simone se recusa terminantemente a assinar os papéis do divórcio. O quê? Eu não acredito! Ai, gente, desculpa o atraso. É que eu tava organizando uma festinha beneficente que vai ter aqui no colégio. Tá tudo bem, minha filha. Não precisa se preocupar. Bom, o importante agora é a gente estar aqui reunido e a gente poder sentar pra conversar. Né? Pai, eu tô ficando ansioso, né? Pra que tanta formalidade? Calma, meu filho, nada de nervosismo. Senão você vai deixar a nossa futura mamãe ansiosa. E nós precisamos de toda a calma do mundo pro nosso neném. Não é verdade? Me diz, querida. Você tá se cuidando? Não tô. Tá. Tudo bem. Bom, eu chamei vocês aqui pra conversar porque eu tenho um assunto muito importante pra tratar. Afinal de contas, agora a gente faz parte da mesma família, né? Como eu te falei no hospital, Angelina, o Bruno não vai fugir a responsabilidade do seu ato. Tá bom, pai. Fala logo. O que você tem pra falar pra mim e pra Angelina? Como assim não vai assinar o divórcio? Pois é. Como assim não vai assinar o divórcio? Essa mulher é uma pedra no meu sapato. Olha aqui, Adriano. Eu realmente estou incomodada com a presença da Simone aqui. Se ela veio assinar o divórcio, que ela assine logo e desapareça pra sempre. Meu amor, você tem razão. Calma. Olha, me desculpe. Eu não queria meter você nessa angústia, nessa enrascada. Eu juro que eu vou consertar tudo, tá? E nunca mais. Nunca mais eu vou me deixar enfeitiçar por aquele belo par de olhos. Adriano. Adriano. Ah? Me responde uma coisa, por favor, com sinceridade. Você acha realmente a Simone uma mulher linda? Desculpa, assim, Beatriz. Não sou eu que acho. A Simone é linda. Isso não dá pra negar. Mas do que adianta isso? Linda por fora e por dentro uma pessoa rancorosa. Cheia de espinhos. Adriano, Adriano, olha só. Mas me diz uma coisa. Ela não mudou, assim, nada, nada, desde que vocês se casaram até agora? Porque eu estou falando, assim, da aparência física. Física! Olha, Beatriz, você me pediu pra ser sincero, né? Então, e eu não sei mesmo mentir. Então o que eu posso dizer é que o tempo fez muito bem à Simone. Ela está mais bonita, mistosa. Não tem jeito. Ele acha essa mulher bonita mesmo. Não tem jeito. Eu sou feia. Bom, eu... Paulo. Eu e a Marília demoramos algum tempo, né, meu bem? Até tomarmos essa decisão. Pai, para de enrolação. Fala louco. Olha o respeito, hein, menino? Eu estou aqui resolvendo um problema que é seu. Gente, calma. Não adianta brigar. É, é, eu também acho, gente. Desculpa, mas é que a minha curiosidade está aumentando. Eu ainda não sei por que a gente veio aqui conversar. Bom, eu vou falar. O motivo é que eu e o Marcos, nós decidimos dar todo o apoio ao futuro de vocês dois. Hã? Do que vocês estão falando? Do quê? Sim, do quê? Porque vocês dois vão ter que se casar. Eu vou ter que se casar.